E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado, mais um especial Copa Dinamarca hoje. A Dinamarca que foi a grande sensação da Eurocopa, apesar de não ter vencido, chegou até as semifinais, fez uma primeira fase ruim até, venceu só um jogo, perdeu dois, mas passou, mas foi até a semifinal, depois no caminho, no mata-mata, foi muito bem, foi eliminada numa polêmica para a Inglaterra, um pênalti bem safado, diria eu, mas enfim, a Inglaterra passou para a final, Dinamarca talvez tenha apresentado o melhor futebol, junto ali com a Itália, claro, campeã, eu diria até melhor que a Itália, me agradou mais assistir a Dinamarca do que a Itália, mas enfim, terminou lá a sua campanha nas semifinais, nas eliminatórias foi tranquila, teve um caminho também bem fácil nos seus grupos, no seu grupo aliás, passou em primeiro, venceu nove jogos, só perdeu um na última rodada, já não valia mais nada para a Escócia, era um grupo que tinha até algumas seleções um pouquinho mais fortes de nível de enfrentamento, a Áustria, Israel, além da Escócia, e tinha, completava o grupo Ida Sparou e Moldávia, que aí são seleções realmente bem abaixo, mas, então tinha, teve ali, foi testado em um nível um pouquinho melhor, não no mais alto nível, é claro, mas é uma seleção que desenvolveu muitos jogadores ao longo do ciclo para jogar de formas diferentes e jogar bem, tem uma variação, uma capacidade de variação ali no seu sistema, que é muito interessante você assistir, e conta ali com um bom trabalho, né, do Casper Regman, né, e depois o Casper assumiu e vem fazendo um bom trabalho, ele melhorou inclusive esse, foi em julho de 2020, se eu não estou enganado, agosto, essa troca no comando, e o Casper elevou esse nível de atuação da Dinamarca, né, teve aquela questão do desmaio na Euro, né, depois o time parece até que deu uma fortalecida, né, com isso, e muito bom que ele já está de volta, claro, jogando em alto nível, jogando no Manchester United, é, então o cara que tem essa, é um dos principais líderes técnicos, né, da seleção, mas não só ele, como a gente vai falar daqui a pouco no time base, é, ele é um dos bons jogadores, principalmente desse meio de campo ali, muito técnico, muito físico também, é, que chama muita atenção, né, é, a provável convocação já está passando há um tempinho, né, enquanto eu falo, a provável convocação não, a convocação oficial, né, talvez a única ausência mais sentida tenha sido o Westergaard, né, que perdeu muito espaço, perdeu espaço já no Leicester, né, e acabou perdendo também durante a parte final do ciclo, né, nem foi convocado na última data FIFA em setembro, é, então acabou ficando de fora do Mundial por opção técnica mesmo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do time base, táticas, enfim. Então, pessoal, aqui é mais ou menos o time base que a Dinamarca joga, né, vem utilizando bastante essa linha com os três zagueiros, é, costumeiramente, né, também tem a alternativa de jogar com a linha de quatro, nesse caso o Kijair normalmente sai do time, o Kijair que na Euro foi muito bem, né, teve uma boa temporada com o Milan, pelo Milan, né, naquele ano, mas nos últimos, principalmente seis meses aí, vem convivendo com lesões, né, com muito tempo parado, então, é, tem sido uma alternativa de sair do time às vezes. É, mas, normalmente tem sido a linha com os três, nas lalas o As e o Molly, né, jogadores de características diferentes, o Molly é um cara que sobe bastante e sabe atacar por dentro também, porque ele é destro, joga na esquerda, né, então ele tem essa capacidade, muitas vezes, inclusive, o Eriksen é o cara que puxa mais pro meio, pro Molly subir e usar o corredor aqui, é uma característica muito forte desse time, porque na hora de atacar, o Delaney é o cara que volta um pouquinho aqui, e o Hoiber sobe também pra fazer a armação junto com o Eriksen. O Scoville Olsen também é o ponta pela direita, né, o cara que, ele é mais agudo, então ele é mais, seria mais um ponta-ponta mesmo, né, nessa formação. O Ossi normalmente compõe mais o meio, também não é um cara muito rápido, mas é muito técnico, né, tem um passe muito bom, então ele ajuda nessa construção por dentro, e o Olsen fica mais livre pra atacar o corredor aqui também. O Eriksen é o grande cérebro desse time, né, e, claro, o Hoiber é o motor, mas o Eriksen é o cérebro, talvez, resumindo assim de forma tosca, é um cara que trabalha por dentro, tem muita categoria no passe, sabe também jogar mais aberto, mas como eu falei, tem essa característica de puxar pro meio, porque trabalha pra perna direita dele, dita o ritmo e libera o corredor pro Molly também subir. E o Delaney e o Hoiber, nesse auxílio, o Hoiber um pouquinho mais à frente também, faz esse papel de chegada à frente no Tottenham já, muitas vezes, é um cara de muita qualidade, muita força também, então esse meio de campo dinamarquês é bem bom mesmo. O Delaney é um cara também que tem, é um cara mais físico, mais forte de pegada mesmo, mas ele também tem muita qualidade, a gente já viu isso no Borussia, então, assim, é um time muito técnico, principalmente esse meio de campo aqui, que é muito interessante. Na frente há dúvida entre Dolberg, Cornelius e Bright White, né, eu apostaria no Dolberg, quem foi que jogou os jogos mais importantes, em teoria, mas na Nations, por exemplo, todos jogaram, todos rodaram, cada um em uma época diferente, seja como centroavante sozinho ou como dupla, muitas vezes o Pozen jogou, muitas não, né, algumas vezes o Pozen jogou e formou dupla com Bright White, formou com Cornelius também, enfim, são jogadores de características diferentes, cada um com a sua, mas todos são centroavantes que conseguem jogar ali na referência, só que alguns mais, outros menos, o Bright White, por exemplo, é um cara que joga nessa referência, é forte o suficiente para isso, mas não tem um posicionamento tão bom quanto o Cornelius, por exemplo, só que, em teoria, também é um cara muito mais rápido, que consegue romper a última linha, né, receber, assim, no espaço, receber em velocidade para uma corrida mais longa, coisa que o Dolberg e o Cornelius não têm tanta qualidade para fazer, né. Eu apostaria no Dolberg, como eu falei, mas os outros têm essas características aí que podem ajudar também. Na hora de atacar, o posicionamento fica mais ou menos esse aqui, né, porque, como eu falei, você tem um time que trabalha, tem jogadores para trabalhar por dentro e na ponta, como o Olsen, e aqui o Molly, essa liberdade no corredor quando o Eriksen puxa para dentro. Quando o time joga com uma linha de quatro atrás, então, quando joga com os quatro atrás, fica mais ou menos assim, né, e aí eu troquei nessa formação, tirando o Kijair, colocando o Christensen do Leeds, né, não o Christensen do Barcelona, que esse continua na zaga, porque ele é um lateral um pouco mais rápido, de mais força, né, de muita pegada, ele consegue chegar bem, é um cara muito bom nos botes, por exemplo, e consegue fazer essa recuperação e voltar mais vezes, né. E aí eu coloquei o Damsgaard no time também, né, o Christensen entrou no lugar do As, claro, porque aí, como eu falei, muda um pouco a característica do que precisa no corredor, precisa mais de lateral, de mais força mesmo, e o As era o cara que não faz tanto esse papel, né. Então, e aí eu tirei o Kijair e coloquei o Damsgaard, né, que em teoria também foi o que foi feito em alguns jogos, contra a França, por exemplo, o último jogo da Nations foi assim, ele entraria para a ponta esquerda e faria o Eriksen puxar mais para o meio, aí sim, para ser um armador bem centralizado mesmo, com o Delaney e o Holmberg por trás dele. É uma alternativa de jogo dessa equipe, que faz criar variações muito importantes para uma Copa do Mundo, ainda mais para um time qualificado como o Eriksen aí. Então, assim, a Dinamarca pode muito surpreender nessa Copa, é um elenco muito bom, jogadores de alto nível, em altas ligas, em alta, na mais alta competitividade também, é muito interessante de ver, e eu acho que pode fazer a melhor campanha da Dinamarca em Copas, igualando 98, sim. E só para finalizar, é uma equipe que normalmente costuma pressionar muito lá em cima, muito por causa dessas características, né, de como eu falei, tem um time muito físico, meio de campo muito forte, seja na opção com a linha de 4 ou com 3 na zaga, consegue pressionar lá na frente, costuma fazer isso, fez contra a França, incomodou a França muitas vezes assim, mas também sabe defender um pouquinho mais recuado, é que, por preferência natural, normalmente usa esse posicionamento mais avançado. A expectativa final para esse time, eu acho que é ir longe, ir longe, repetir 98, que foi a melhor campanha em Copas, chegou até as quartas de final, naquele jogaço contra o Brasil, 3x2 que o Brasil passou, pode repetir, acho que tranquilamente chegar nas quartas, tem time para isso, claro, depende do cruzamento, quem vai pegar nas oitavas já, porque acredito que a França deva passar em primeiro, mas é um time para ficar de olho, é um time bem interessante, e pode se surpreender na Copa, candidato, talvez aí, a principal surpresa da Copa, fechou? se você puder, já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilha, enfim, valeu!